Vamos lá! Vinha, descida básica, negativa, a negativa é um movimento também de defesa, fazendo rolê desse movimento mesmo a gente pode atacar o indivíduo que esteja em pé, rolê base. Vinha, ginga, gingando, atenção, falta de melô de compasso, volta pra cadeira, ginho, balança na cadeira, azulão, falta de melô de compasso, volta pra cadeira, ginho, volta pra cadeira, balança, ginho. O balanço é muito importante na capoeira, porque com o balanço você não dá perceber onde você vai atacar, meia fanta, de melô de compasso, volta pra cadeira, balança, ginho. Negativa de chão, volta pra base, ginho. Negativa de chão, volta pra base, esquiva de lado. Negativa de chão, volta pra base, troca de lado, esquiva de lado, volta pra base, ginho. Negativa de chão, senta, armar, ginho. Última vez, armar. Ok. Cadeira, outro lado, falta de AU. Estica a perna, volta pra cadeira, ginho. Cadeira, falta de AU. Estica a perna, abre essa anjo. Abre, volta pra cadeira, balança, relaxa. Obrigado. Rabo de arraia. Ok, obrigado. Volta pra base. Perna direita, atrás, ginho. Cadeira, AU estrela. Ginho. Cadeira, AU estrela. Ginho. Vamos passar AU médio, AU perna dobrada, ok? AU médio. AU de Angola. Ginho. Bem baixinho o AU. AU de Angola, baixinho. Ginho, mais baixo tua perna, mais baixo do Cascabel. Cadeira, AU de Angola. Ginho. Auxibar. Ginho. Se você joga bem capoeira, ouro vai ter que ganhar. Auxibar. Ginho. Cadeira, AU batido. Esquerda. Ginho. Cadeira, AU batido. Vinga. Cadeira, AU batido. Vai ter que apanhar. Ok, repouso. Vou peneirar, para ver o que que dá. Vou peneirar, para ver o que que dá. Para movimentar o corpo de um lado ao outro. Ok? Nós fizemos alguns movimentos de vencida básica. Negativo. Vou ler. Justamente, para se movimentar e se afastar do adversário. Certo? Dessa maneira, nós podemos procurar a entrada. Fica aí, fica aí, fica aí. Podemos atacar. Na capoeira, inventa história não tem moral. Vou peneirar, para ver o que que dá. Vou peneirar, para ver o que que dá. De maneira a sermos bem longe do adversário. Dessa forma, nós podemos atacar com uma descida básica de esquina, entrando e com o rolê, para poder chegar perto do adversário e para o confrontamento final. Vingando, nós podemos atacar com os movimentos que foram dados. Como, por exemplo, a benção. Vingando, nós podemos atacar com os movimentos que foram dados. Vingando, você pode atacar com o movimento de martelo. Isso foi dado. O martelo serve para bater em vários motocados. Serve para bater no riso, na clara, nas costelas, nas coxas, no joelho. E o mesmo por dentro para a banda. Parte do princípio do martelo. Nós temos também a arvagem. Que é para um ataque frontal, onde nós procuraremos bater no maxilar de nossa adversária. Da mesma forma, temos a queixada com o entrada. E na verdade, isso é um movimento que também é para bater no maxilar. Temos a minha lua de frente, de trás, como pode ser, de frente. Paralelo, dentro do paralelo, o ataque da minha lua de frente. Temos de trás e da frente. A minha lua solta. Olhando sempre onde vai estar para bater. Temos a minha lua de compasso. Lá de frente. Sempre procurando voltar para a base. Temos o rabo de arraia. Temos o pisão. Pisão. Já está. Tem a base. A base. E a rasteira. Foi vista na posição. E aí, tem que ir. Vem para a base. Vim dano. Vai dar uma. Vai dar uma. Arrubada. Entra na rasteira. Arrasteira. Vem para a base. Aprendi na praça cedo. O movimento. Primeiro, o de compasso. A primeira coisa. Posiciona a rasteira. E rasteira. Vem para a base. E assim vai. Tem vários momentos. A aplicação do movimento. Aprendi na roda da capoeira. Usar o ataque e a defesa. Muito obrigado. Obrigado. E aí, tem que ir. Levante a saco de a pudeira. 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 Hoje em dia, a produção. Tem que ir para ganhar a pudeira. Trabalhar com essa arte. E fazer um grande guerreiro. Levante a saco de a pudeira. Vem ver toda a gente capoeira. Levante a saco de a pudeira. Vem ver toda a gente capoeira. Só não pode pôr a pudeira. Eu tenho minha arte capoeira. Vem para a base. O perenço é que o jogo tá capoeira Levanta a sacode a poeira, vem ver toda gente capoeira Levanta a sacode a poeira, vem ver toda gente capoeira Meu nome é Mestre Irã, aprendi a brincadeira Nesse jogo de bebê, essa luta brasileira Levanta a sacode a poeira, vem toda gente capoeira Levanta a sacode a poeira, vem ver toda gente capoeira Aprendi quando criança, aprendi na praça ser Ser igual que o sabor, aprender a capoeira Levanta a sacode a poeira, vem toda gente capoeira Levanta a sacode a poeira, vem toda gente capoeira Já caí, já levo, sei, na roda da capoeira Meu Mestre Irã, ensinou, ensinou a dar rasteira Levanta a sacode a poeira, vem toda gente capoeira Levanta a sacode a poeira, vem toda gente capoeira Hoje em dia é profissão Levanta a sacode a sacode a poeira, vem toda gente capoeira